A palavra hoje é passos para a libertação. Eu gostaria de usar também como um subtítulo, poderíamos dizer assim, dessa mensagem, a expressão lute pela sua libertação. Lute pela sua libertação. Eu quero dizer a você que não tem como você ser feliz e viver uma vida plena se você não encontrar essa tal libertação. Essa palavra libertação, para a gente entender ela um pouquinho, a gente tem que falar da nossa liberdade. Liberdade enquanto cidadão, por exemplo. A Constituição, a nossa lei maior, nos garante o direito de ir e vir. Há quem diga que não faz sentido a vida sem liberdade. Por isso que nós, enquanto cidadão, devemos lutar com todas as forças pela nossa liberdade. Não há plenitude sem essa liberdade. Não há cidadania sem liberdade. Não há paz sem liberdade. Como? Você está preso. Você está preso. Por isso que você precisa lutar por essa liberdade. Eu começo falando assim para que você perceba o que nós estamos falando no mundo espiritual. Estamos falando sobre a libertação. Isso mesmo. Estamos falando sobre a liberdade. A Bíblia, ela fala de vários tipos de libertação. Mas a mais importante e fundamental é a libertação espiritual. Por isso que hoje eu estou dizendo a você, lute pela sua libertação. Lute pela sua liberdade, principalmente a sua liberdade espiritual. Quando nós falamos que a Bíblia fala sobre liberdade, eu digo a você que Cristo, ele nos libertou, olha, da condenação eterna. Cristo nos libertou do pecado e Cristo nos libertou da influência do diabo. Veja bem, essas três coisas precisam estar bem claras na sua mente para a gente avançar. Cristo nos liberta da condenação eterna. Cristo nos liberta da influência do maligno. E Cristo nos liberta do pecado. Isto é, se você está aí, dá a paz do Senhor às pessoas, você diz que é crente. Mas se você está preso ao pecado, veja bem, a sua vida não faz muito sentido. Porque do mesmo jeito que aquela liberdade social, a liberdade cidadã, faz muito sentido para a nossa vida, quanto mais a espiritual. Você precisa lutar pela sua liberdade. Ah, pastor, mas é tão difícil, eu estou esperando aqui e tal. Olha, em nome de Jesus, eu chego aqui. E essa palavra não é só você ouvir e dizer amém, não. Essa palavra tem fogo, essa palavra tem autoridade. Aleluia. E o Senhor começou essa obra na sua vida, na vida dos seus. E Ele vai terminar a obra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que dá para você dizer amém aí, glória a Deus? Lute pela sua libertação. João, não importa a área da sua vida, a liberdade que Cristo nos dá, ela nos livra da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 8, versículo de número 36. João 8 e 36. Depois eu volto um pouquinho e vou ler o versículo de número 34. Diz a palavra do Senhor, João 8, 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu falei da libertação ou da liberdade enquanto cidadão, que é um direito, é um princípio constitucional. Ninguém pode lhe impedir de ir e vir. Isso faz todo sentido para a sua vida, sem liberdade a vida, ela fica sem sentido. Falando do mundo espiritual não é muito diferente. Olha só. Para a gente compreender um pouquinho e avançar, imagina aí uma pessoa escravizada por outra pessoa. Imagina uma pessoa que mantém outra sobre o seu domínio, sobre o seu desejo, sobre as suas regras ditatoriais. Do mesmo jeito que uma pessoa pode escravizar a outra, o pecado também pode escravizar você, pode me escravizar. E essa força, ela vem justamente do poder do diabo e da influência do diabo. Preste atenção nisso tudo. As coisas não acontecem simplesmente porque acontecem. Tem um sentido no mundo espiritual. E do mesmo jeito que uma pessoa que escraviza a outra tem e exerce força e tem domínio sobre ela, para que essa pessoa seja liberta, tem que vir um outro mais forte ainda para lhe libertar. Aleluia. Eu quero dizer a você que sozinho você não consegue se libertar desta prisão. Você, eu, nós, precisamos de alguém mais forte do que nós. E esse alguém é Jesus. Nós precisamos de alguém mais forte do que nós. E esse alguém é Jesus. João 8, 34. Exato. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que está debaixo da lei do pecado, este é servo do pecado. Este está escravizado pelo pecado. E aí, meu irmão, o Senhor nos chamou para desfazer justamente essas obras do diabo, essa influência do diabo sobre as pessoas e muitas vezes sobre a nossa própria vida. Por isso que você precisa, urgentemente, você que está afastado, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa voltar para Jesus, tomar uma decisão urgente. Chega de estar adiando algo tão sério. Se você não tomar uma atitude, as prisões, elas se tornam ainda mais cruéis. Ou cruel. A prisão se torna ainda mais dolorida. O peso vai lhe cercando, lhe apavorando. Lute pela sua libertação. Lute pela sua libertação. Aleluia. Desde que nós pecamos, infelizmente, há sim dentro de nós uma possibilidade de, se houver alguma displicência, o pecado e a influência do diabo consegue exercer essa prisão na nossa vida. Mas o Senhor nos libertou. E eu quero pontuar, a partir de agora, de forma bem simples e bem didática, os passos para você receber essa libertação. Os passos para você receber essa libertação. Anote aí o primeiro passo. Talvez você diga, pastor, eu já dei esse primeiro passo. Glória a Deus por isso. Mas algumas pessoas ainda não deram esse passo. O primeiro passo é aceitar Jesus como o único e suficiente salvador. O que acontece é que muitas pessoas até aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador. Mas ficam em dúvida se Jesus lhe aceitou. Porque você vê fraqueza na sua vida. Você vê áreas que ainda não houve uma mudança concreta. Você ainda vê o pecado tendo influência sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer, aleluia. Quem é o atrevido que vai apontar os teus pecados foi Deus, Deus que morreu na cruz para te perdoar. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica? É Deus quem te justifica? Acabe com isso. Mas pastor, será que aceitou Jesus? Glória a Deus. Jesus também te aceitou. É muito fácil dizer, eu aceitei Jesus. Mas você precisa não só aceitar, entre aspas, mas você precisa confiar. Você precisa crer nele. E você precisa seguir Jesus dia após dia. Muitas pessoas dizem que aceitaram Jesus, mas não aceitaram de coração. Olham para a sua vida e não vê mudança. Por isso que eu digo sempre aqui nas nossas lives. Quando nós chegamos, irmãos, para ter contato com Deus, a maior transformação e que nos deixa firmado, não são os milagres. Milagre não sustenta ninguém na fé. Sabe o que sustenta você na fé? É você olhar para dentro de você e você ver que dia após dia você está abominando o pecado. dia após dia está tendo uma mudança na sua vida, às vezes até lenta. Você era aquela pessoa toda estourada, toda agoniada. Agora você está sendo mais paciente. Você tratava a sua família como qualquer coisa. Hoje você sabe que sua família é sagrada. Que se você estiver agredindo sua família, você está agredindo o próprio Deus. Veja que mudança. Você já não se sente bem quando você mente. Você já não se sente bem quando você se entrega aos prazeres da carne. Tem uma mudança. Você está... Quem era você? Você parou agora. Você está ouvindo uma rádio. Que faz toda a diferença na sua vida espiritual. Muitos estão contribuindo. Olha, isso é mudança de Deus. Isso é mudança de Deus. É isso que vai te firmar na fé. O que você tanto quer da parte de Deus como um emprego. Deus te concede. Ou Deus vai te conceder, mas isso não te sustenta na fé. Isso não te dá raiz. Você quer ser curado de uma enfermidade. Isso também não vai te sustentar. Depois você vai esquecer. Vai ter outras enfermidades que você vai precisar. E nem sempre Deus vai tratar as coisas como você pensa. Isso não te sustenta. Você quer um carro, uma casa. Isso não vai te sustentar. O milagre, isso não vai sustentar você na fé. Agora, essa mudança interior te sustenta. Olha você aqui. Você está aqui porque está havendo, sim, essa mudança. E essa mudança nós estamos chamando de primeiro passo. E eu quero chamar essa mudança de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não pode ter simplesmente uma mudança de rotina. Eu vou para a igreja. Eu sou crente daquela igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo e a vida continua do mesmo jeito. É orgulhoso, é fofoqueiro, é mentiroso, guarda mágoa, é invejoso, é idólatra. E ainda acha que essa mensagem não é para ele. Não é para ela. Eu sou liberto, pastor. Eu... A verdade, irmãos, é que não tem como você receber Jesus como seu Salvador. Se primeiro você não reconhece que você é um pecador. Que você precisa da misericórdia dele. Enquanto você quer aceitar Jesus ou quer estar perto de Jesus porque esse ambiente lhe favorece de alguma forma. Sua esposa é, seu esposo é. Tem que ir, é melhor, por causa dos meus filhos, não sei o quê. E você acha que você é bonzinho. Enquanto você achar que é bonzinho, você não vai sair do lugar. Enquanto você achar que você mesmo pode resolver as coisas, você não vai receber a libertação completa. Eu sou pecador, você é pecador. Entenda isso. Entenda de todo o coração. É o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Para a verdadeira libertação. Olha o que está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo de número 4. O Senhor está nos chamando a abandonar aqueles maus costumes. O Senhor está nos chamando a virar as costas para o pecado. O Senhor está nos chamando a obedecer a sua palavra. E isso significa a gente negar os nossos desejos, os nossos apetites. Deixa eu correr aqui para a gente orar. Eu vou ler aqui e a gente ora. E guarde esse primeiro passo. Aceite Jesus. De verdade. Acabe com esses maus costumes que de vez em quando quer agarrar a nossa vida. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 4. Desta forma, repito. Se você puder, digite aí, eu devo andar como Cristo andou. Eu devo andar como Cristo andou. Se você puder, fale em voz alta aí. Eu devo andar, colocando a mão no coração. Eu devo andar como Cristo andou. Aceitar Jesus é isto. Não é aceitar, aceitar, aceitei a paz do Senhor, não. É ter essa mudança todo dia. É a minha esposa, Clarice, olhar e dizer, eu estou vendo meu esposo melhorando. Eu estou vendo o Júnior crescendo. Olha como ele está tratando esse problema aqui dentro de casa. Ele não tratava assim. Isso, sim, é poder de Deus que nos liberta das amarras e das prisões de influência diabólica do pecado e da condenação eterna. Eu devo andar como Cristo andou. Caso contrário, é conversa para boi dormir e não tem espiritualidade. É só religião frouxa e vagabunda. Me permita a expressão. Se não tiver mudança dentro da gente, é só religião fraca e vagabunda. Olha, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Portanto, se o Filhos libertar, vocês de fato serão livres. Sozinho nós não conseguiremos a liberdade. No grito, a gente não consegue a liberdade. Ameaçando as pessoas, a gente não consegue a liberdade. A liberdade está em Cristo, Jesus. Primeiro passo. Eu vou caminhar essa semana com você falando sobre esse tema. Não perca. Coloque. Faça um propósito com Deus a não perder nenhuma palavra, nenhuma oração essa semana. Aceite Jesus como Senhor e seu Salvador. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.